Meus amores, Titia Carol aqui na área, voltando aqui com o nosso novo layout aqui do YouTube maravilhoso. Chegando com um monte de coisas novas, aliás, se preparem que essa semana inteira, quase inteira, até sexta-feira vai ter vídeo e agora tô voltando com tudo, reativando tudo aí pra deixar vocês cada vez mais empoderadas, mais poderosas, meus amores. Tava com saudade. Bom, negócio é o seguinte, vou te passar um negócio, vou te falar aqui, passar uma conversa aqui entre a gente, um tete-a-tete, pra você fazer isso e ver como esse cara vai reconhecer o seu valor e ele vai vir atrás de você. Bom, negócio é o seguinte, pra quem não me conhece, meu nome é Carol Dutra, eu sou especialista comportamental e também de relacionamentos e tô aqui, meus amores, pra sempre te ajudar a levantar a moral dessa mulherada e empoderá-las cada vez mais. Conte comigo sempre. Bom, o negócio é o seguinte, quando a gente começa a se relacionar com alguém, né, mulher, né, aquela coisa, a gente começa a se apaixonar e a gente tem uma forte tendência a começarmos a nos anularmos. Vocês já perceberam isso? Pois é, a mulher, ela tem essa tendência de começar a se anular, de começar a se deixar o meio de lado, ela começa a focar mais no cara e se deixar de lado, né, a gente começa a não sair mais tanto com as amigas e os amigos, muito pelo contrário, às vezes a gente nem sai mais, né, a gente evita de sair. Então a gente começa a focar mais na vida do cara, na vida dele e deixa a nossa de lado. A gente tem uma coisa assim que a gente começa a se tornar muito disponível pra esse cara, a gente fica quase que 100% disponível pra ele. Quando ele te manda uma mensagem, quer sair com você, se você tá super apaixonada, você vai sair. Você vai deixar de sair com aquela sua amiga que você tinha marcado pra sair com o cara. Por quê? Porque você tem medo, você fica com medo de falar não pra ele e ele não querer mais sair contigo. É ou não é? E mesmo às vezes quando você tá um pouco melhor assim, você tá mais empoderada, você fala não pro cara, mas mesmo assim você fica com aquela dúvida, e puxa vida, será que, será que eu vou perder ele? Será que ele não vai me chamar mais pra sair? Hum, será? 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 E a gente fica nessa coisa, nessa insegurança enorme. Por quê? Porque temos medo de perder o outro. E aí a gente começa a se tornar hiper disponível, hiper disponível. O que traz pro outro uma segurança total. Insegurança total, meu amor, segurança total é a morte do relacionamento, né, gatas? A gente não pode dar esse 100% na mão do bebê, não, gatas. A gente tem que deixar eles mais ou menos ali na corda bamba, entendeu? Não pode dar 100% não, porque senão ele vai deitar e rolar com a senhorita. E não é pra fazer isso. Não quero fazer isso com as minhas meninas. Então é o seguinte, as coisas vão acontecendo, o tempo vai acontecendo, e você vai começando a perceber que você tá muito disponível, que ele passa a não te mandar mais tantas mensagens, que começa a esfriar, é ou não é? E ali, dali a pouco, você começa a ficar nervosa, e você começa a correr atrás desse cara. É aí que ele vai realmente fugir. Meu amor, o que você tem que fazer sempre? Não tem jogos, não tem um... Ai, vou fazer isso pra ver se ele vem. Não tem isso. Acontece da forma mais natural possível. E sabe qual é essa forma? Se cuidando. É olhando mais pra você. É se colocando em primeiro lugar. Entendeu? Sabe quando você começa a olhar mais pra si, você começa a se priorizar? Poxa, hoje não vai dar pra sair com você, porque eu já tinha outros compromissos. E realmente você tinha outros compromissos. Às vezes você tem um curso online, na sexta-feira à noite, que tem uma prova, ou sei lá, você vai encontrar com seus amigos online ali, e é super importante pra você. E você, às vezes, deixa de estar ali pra uma coisa que vai te ajudar, às vezes, profissionalmente na tua vida, ou sair com os amigos, enfim, coisas que vão te fazer bem pra ficar com o cara, que às vezes nem tá te dando tanta atenção assim, nem tá te levando tão a sério. Então, gata, bora pra esse clique? Bora pensar mais em você? Como é que tá a tua vida hoje? Como é que tá todos os âmbitos da sua vida? Eu vou falar sobre isso num vídeo ainda, essa semana, eu vou te ajudar você a olhar pra sua vida e tentar remodelar ela e fazer desse ano o melhor ano da tua vida, tá? Que a gente tá junto nessa, hein? Bom, mas é isso que acontece. E aí você dá um clique e fala, poxa, peraí, eu tô fazendo tudo pro cara e não tô fazendo nada pra mim? Tô me colocando de escanteio? Não, bebê, não é assim não, meu amor. Eu ouço o Carol Dutra, bebê, eu ouço o Carol Dutra, meu amor, e agora eu vou cuidar de mim. E aí você começa a se cuidar mais, você coloca, se coloca em primeiro lugar, entendeu? Claro, tamo ali junto, vamos junto, bebê. Isso, gente, pra casada, também namorando, tá? Tamo ali junto, vamos junto, só que é o seguinte, tenho as minhas prioridades, vou colocar as minhas prioridades ali e vou fazê-las e vou dar atenção pra isso. E naturalmente, quando o cara começa a perceber isso, que você começa, opa, tá mudando um pouco, ela tá se cuidando mais, ela tá querendo sair com as amigas ao invés de sair comigo, começou a malhar, começou a fazer exercício físico, ah, tá fazendo alguma coisa ali, começou a fazer um curso novo, enfim, ela está se cuidando, o cara já começa, opa, peraí, alguma coisa tem aí. E se o cara for bem desconfiado, ele já vai achar até que você tem outro cara, tá, gata, vai ser exatamente assim. E aí, meu amor, o que você tem que fazer? Cuidar de você, gata. Parar de ficar hiper disponível pra esse cara, parar de ficar falando sim o tempo todo, à mercê da vontade desse cara de querer te encontrar. Não, não faça isso com você. Você tem que ter as suas prioridades e a sua maior prioridade é você mesma. É aquilo que vai te elevar, que vai te levar pra um outro nível. Então você tem que trabalhar isso, parte espiritual, de saúde, parte do seu trabalho, hobbies, né, os amigos, coisas que você gosta de fazer. Então cuide de você sempre. E aí você vai ver o grande milagre que é o cara começar a perceber você acontecer. É o cara olhar mais pra você e ele vê que você se valoriza e ele vê que você gosta de você mesma. A gente gosta de pessoas que gostam delas mesmas, entendeu? A gente admira, a gente tem admiração por pessoas que são arrojadas, que pensam um pouco em si. Aquelas pessoas que estão ali na luta pra fazer de si o melhor possível. Aquela coisa de eu preciso estar melhor a cada dia a mais, eu vou investir em mim cada dia a mais. Não é só na virada do ano, mas são todos os dias que você tem que se trabalhar. Trabalhar a tua mente, o teu corpo, a tua alma, teu espírito. Então gata, bora. Bora começar esse 2021 já arrasando, botando tudo pra cima que eu quero te ver decolar esse ano, hein. Esse ano eu quero te ver decolar. Então bora se cuidar. Vê aí na tua vida o que tá faltando e ó, corre atrás dos teus. Faz teus corres ali e não fica tão disponível pro boy assim não. Quando ele te convidar e que der pra sair, tudo bem, você sai com ele numa boa. Sem peso na consciência. Mas quando não der, gata, vai cuidar de você. Vai sair com as suas amigas. Vai dar uma volta. Vai se embelezar. Vai cuidar do teu corpo, da tua mente e da tua alma. Tá bom? Tô aqui sempre pra te ajudar. E essa semana agora a gente tem a jornada da autoestima. O que que é isso, Carol? É uma jornada em que eu te ajudo. Eu vou te ajudar a ser uma mulher cada vez mais confiante, cada vez mais poderosa. Tá? E é isso que eu quero te ajudar. De dentro pra fora, meu amor. E a jornada te ajuda demais. Se você quiser se inscrever pra jornada da autoestima, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bora pra lá. Bora pra lá que a gente vai fazer desse ano o melhor ano da nossa vida. Quero te ver, hein? Te ver bem. Poderosa. Maravilhosa. Gatas, ó. Titia, tava morrendo de saudade de vocês. Muito, muito mesmo. Se inscrevam aqui no canal. Dê um like. Se esse vídeo foi importante pra você, dê um like aí. Mande pra suas amigas. Aquele canalzinho ali do WhatsApp que vocês têm. Aquele grupinho. Manda pra elas que vai ser já um presentão aí pra esse 2021. E olha, nunca se esqueça que você merece o melhor. Tô lá no Instagram, caroldutra.oficial, te esperando, gata. Essa semana vai pegar fogo lá que a gente tem muita live legal e bacana. Beijo grande. Fiquem com Deus. E até a próxima.